Eduardo Gomes Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado, cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida vai me abandonar Tudo que fiz Esqueceu, fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado, cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu E agora você vem dizer Que vai embora Depois que eu te dei Minha vida vai me abandonar Tudo que fiz Esqueceu, fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Eduardo Gomes Eduardo Gomes Querem destruir A minha vida Querem separar Você de mim Eu não me importo Com que essa gente anda falando O que eles querem O que eles querem É ver o fim Do nosso amor Não fique triste Meu amor Porque eu te amo E que ninguém vai conseguir Nos separar Eu vou embora Vou levar você comigo E nunca mais Eu voltarei E nunca mais Nesse lugar Não acredite No que eles estão falando O que eles querem É ver o fim Do nosso amor A tristeza dentro Do meu peito Me devorando Eu estou amando 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 Querem destruir a minha vida Querem separar você de mim Eu não me importo com essa gente andar falando O que eles querem é ver o fim do nosso amor Não fique triste, meu amor, porque eu te amo E que ninguém vai conseguir nos separar Eu vou embora, vou levar você comigo E nunca mais eu voltarei nesse lugar Não acredite no que eles estão falando O que eles querem é ver o fim do nosso amor A tristeza dentro do meu peito me devorando Eu estou amando 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 Vou machucado e vou secar esse bar Só sinto em mim uma vontade de beber Gasto um amigo, por favor, se vá mais uma Não se preocupe com o que vai acontecer Ela tirou um pedaço da minha vida É num copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Um alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Gasto, traga mais uma cerveja Hoje aqui nessa mesa Eu quero uma embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida É num copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Com alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Garçom, traga mais uma cerveja Hoje aqui nessa mesa Eu quero uma embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida É num copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Um alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Não se preocupe com o que vai acontecer Não se preocupe com o que vai acontecer Eduardo Gomes Tantos planos, tantos sonhos Juntos com a gente sonhou Um romance tão bonito e perfeito Que acabou Éramos dos passarinhos Em nosso ninho de paixão Penso nela e não a vejo Em minha frente Eu estou na contramão Volta pro meu coração É difícil aceitar Vem dizer no meu olhar Que você me esqueceu Lembra que foi milhão Lembra que foi milhão de ar Não foi uma fantasia Tudo que a gente viveu Meu amor O nosso amor Não pode acabar assim Não me esqueceu Eu sei que você Eu sei que você Ainda pensa muito em mim É difícil aceitar Vem dizer no meu olhar Que você me esqueceu Lembra que foi milhão de ar Não foi uma fantasia Tudo que a gente viveu Meu amor O nosso amor Não pode acabar assim Não me esqueceu Eu sei que você Ainda pensa muito em mim Tantos planos, tantos sonhos Juntos que a gente sonhou Um romance tão bonito Do imperfeito Que acabou Que acabou Éramos dois passarinhos Em nosso ninho de paixão Penso nela e não a vejo Em minha frente Eu estou na contramão Volta pro meu coração É difícil aceitar É difícil aceitar Vem dizer no meu olhar Que você me esqueceu Lembra que foi milhão de ar Lembra que foi milhão de ar Não foi uma fantasia Tudo que a gente viveu Meu amor O nosso amor O nosso amor Não pode acabar assim Não pode acabar assim Não me esqueceu Eu sei que você Ainda pensa muito em mim Eduardo Gomes Eduardo Gomes Tente outra vez Sorrir Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Não fique triste assim O coração O coração aguenta Eu sei que dói demais Já doeu em mim Eu já me sufoquei Também amei assim Eu me perdi no tempo Meu mundo mudou de cor Nos bares Nos bares da rua Eu chorei por amor O coração dispara A cabeça não pensa Amigo não chore O coração aguenta Perder alguém que a gente ama Dói demais Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Eu sofri de marras Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Tente outra vez sorrir Levanta a cabeça Não fique triste assim Não fique triste assim O coração aguenta Eu sei que dói demais Já doeu em mim Eu já me sufoquei Também amei assim Eu me perdi no tempo Meu mundo mudou de cor Nos bares da rua Nos bares da rua Amei alguém que um dia Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Eu sofri De marras Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Eu já me perdi no tempo Eduardo Gomes Garçom, o meu caso é complicado Estou perdido e hoje eu só quero beber Quero apagar de uma vez do pensamento Essas lembranças Essas lembranças que só me faz sofrer Não tenho paz, não tenho amor, não tenho abrigo Tô iludido pelo amor dessa mulher O que eu faço pra curar o meu sofrer? Me diz agora o que eu devo fazer Eu fui um bobo no jogo desse amor Por isso agora veja só onde eu estou Garçom Garçom Traga cigarro, toque um disco e sirva a mesa Entenda por favor, estou desesperado Não se preocupe se eu morrer embriagado Não minto Não minto Conto a verdade e tudo o que aconteceu Ontem eu vi ela entrando num motel De braços dados com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando num motel De braços dados com o melhor amigo meu Eduardo Gomes Eduardo Gomes Caçom O meu caso é complicado Estou perdido e hoje eu só quero beber Quero apagar de uma vez do pensamento Essas lembranças que só me faz sofrer Não tenho paz, não tenho amor, não tenho abrigo Estou iludido pelo amor dessa mulher O que eu faço pra curar o meu sofrer? Me diz agora o que eu devo fazer Eu fui um bobo no jogo desse amor Por isso agora Por isso agora veja só onde eu estou Garçom Traga cigarro, toque um disco e sirva a mesa Entenda por favor, estou desesperado Não se preocupe se eu morrer embriagado Não minto Não minto Conto a verdade e tudo o que aconteceu Ontem eu vi ela entrando num motel De braços dados com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando num motel De braços dados com o melhor amigo meu Eduardo Gomes Eduardo Gomes Eduardo Gomes Eu não quero mais te amar, não adianta chorar por um amor que já morreu Quando eu estava sozinha, eu tirei tudo que eu tinha, mas você não mereceu Não adianta insistir, porque já me decidi, não quero mais os teus carinhos É como diz o ditado, se for mal acompanhado, é melhor ficar sozinho É como diz o ditado, se for mal acompanhado, é melhor ficar sozinho Não quero mais você, sai de mim, não quero mais te ver Chega o fim, já decidi, não volto atrás Você zombou de mim, pobre rapaz De um amor assim, não se desfaz Você voltou pra mim, tarde demais Eu não quero mais te amar, não adianta chorar por um amor que já morreu Quando eu estava sozinha, eu tirei tudo que eu tinha, mas você não mereceu Não adianta insistir, porque já me decidi, não quero mais os teus carinhos É como diz o ditado, se for mal acompanhado, é melhor ficar sozinho É como diz o ditado, se for mal acompanhado, é melhor ficar sozinho Não quero mais você, sai de mim Não quero mais você, sai de mim, não quero mais te ver Chega o fim Já decidi Não volto atrás Você zombou de mim Pobre rapaz De um amor assim Não se desfaz Você voltou pra mim Tarde demais Não se desfaz Eduardo Gomes Liga o toque, esrou em frente Eu preciso trabalhar Coração cheio de paz Deus me leva, Deus me traz Pra vencer tem que lutar Penso em ficar com ela Mais um pouco em nossa cama Pra ficar tem que insistir Vou correr, tenho que ir O trabalho me chama O Zé acenou com a mão O João deixou recado Vou ligar a permissão Pra atender outros chamados Lá vai pela avenida Lá vai pela avenida O taquicista apaixonado O taquicista eu sou Eu venho, eu volto, eu vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu precisei voltar Alguém me chamou Música Taquicista eu sou Eu venho, eu volto, eu vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu precisei voltar Alguém me chamou Música Liga o taquicista eu sou Em frente Eu preciso trabalhar Coração gelo de paz Deus me leva, Deus me traz Pra vencer tem que lutar Penso em ficar com ela Mais um pouco em nossa cama Pra ficar tem que insistir Vou correr, tenho que ir O trabalho me chama Música O Zé acenou com a mão Música O João deixou recado Vou ligar a permissão Música Pra atender outros chamados Música Lá vai pela avenida Música O taquicista apaixonado Música Lá vai pela avenida Música O taquicista apaixonado Música Eu precisei voltar Música Alguém me chamou Música Taquicista eu sou Eu venho, eu volto, eu vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu precisei voltar Alguém me chamou Música Eduardo Gomes Música Você me deixou O sonho acabou Tô vivendo apaixonado Sofrendo calado Morrendo de amor Música Você me deixou Música O sonho acabou Música Tô vivendo apaixonado Sofrendo calado Morrendo de amor Música Tenho esse defeito comigo Meu maior castigo é gostar de mulher Música Música Porque às vezes acabo sofrendo Vou viver fazendo tudo o que ela quer Música Pra você eu fui um bom marido Bem mais que amigos Nas horas incertas Você me usou E abusou Você não presta Você me usou E abusou Você não presta Música Eu já tentei Já fiz de tudo Pra você mudar Música É sempre assim Música O meu viver Música Se é de viver nessa vida Porque se vai Música Música Pra não sofrer Música Você me deixou Música O sonho acabou Música Tô vivendo apaixonado Sofrendo calado Morrendo de amor Música Você me deixou Música O sonho acabou Música Tô vivendo apaixonado Sofrendo calado Morrendo de amor Música Música Tenho esse defeito Comigo Meu maior castigo É gostar de mulher Música Porque as vezes Acabo sofrendo Por viver fazendo Tudo o que ela quer Música Pra você eu fui um bom marido Bem mais que amigo Nas horas incertas Música Você me usou Me abusou Você não presta Você me usou Me abusou Você não presta Eu já tentei Já fiz de tudo Pra você mudar É sempre assim O meu viver Música E é de viver nessa vida Porque se vai Melhor assim Pra não sofrer Eu já tentei Já fiz de tudo Pra você mudar É sempre assim O seu viver Se é de viver Nessa vida Porque se vai Melhor assim Pra não sofrer A gente Música 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 Eduardo Gomes Ela mora aqui ao lado, meu apartamento Toda noite eu a vejo da minha janela Esnova à frente do espelho, sua beleza Meiga linda e muito bela, cheia de nobreza Usa seu perfume preferido, sai e leva meu juízo Usa seu perfume preferido, sai e leva meu juízo Noite sem poder dormir, nem o sono me engana De repente amanhece, eu sozinho nessa cama De repente amanhece, eu sozinho nessa cama Sofrendo, jogado, amando, galado Sem calma, sem vida, sem alma Sofrendo, jogado, amando, galado Sem calma, sem vida, sem alma Doite sem poder dormir, nem o sono me engana De repente amanhece, eu sozinho nessa cama De repente amanhece, eu sozinho nessa cama Sofrendo, jogado, amando, galado Sofrendo, jogado, amando, galado Sem calma, sem calma Sem calma, sem vida, sem alma Eduardo Gomes Ontra noite eu bebi Hoje vou beber de novo Eu não tô nem aí Se tô na língua do povo Eu sei que estão falando Podem falar quem quiser Eu só sei que estou sufocando Morrendo sem essa mulher Meu coração tão carente Só louça e grita de dor Só louça e grita de dor O dia vai, a noite vem Eu espero e você não vem É duro viver sem ninguém Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama e não consegue te esquecer Dormir não consigo Dormir não consigo Fome já não tenho Já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama e não consegue te esquecer Pobre homem que ama e não consegue te esquecer Sem você do meu lado Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Eduardo Gomes Chegou a hora Eu vou pegar o Estradão Daqui a pouco Com certeza Eu chego lá Vou no meu carro Voando feito um avião Todos os amigos Já estão A me esperar Não perco o tempo Feito o vento Assim eu vou Eu não paro Nem um pouquinho Pra descansar Saudade é tanta Piso fundo E vou em frente Rever meus pais Meus irmãos Todos parentes Ansiedade 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 De rever Aquela gente No pensamento Sempre aquela mulher Feito asteroide Vou rasgando a escuridão Vou abraçar Vou abraçar A minha Amuca Jair Terra da arte Do meu querido Brasil Vou me assaciar As águas Daquem me viu Ou toma uma Pra dar mais Inspiração Brisa pagão Brisa pagão Eu sei que também Vou curtir Matar a saudade Dos meus tempos De criança Um dia voltar Pra minha cidade É minha esperança Ansiedade De rever Aquela gente No pensamento No pensamento Sempre aquela mulher Feito asteroide Vou rasgando a escuridão Vou abraçar A minha Amuca Jair Terra da arte Do meu querido Brasil Vou me assaciar Nas águas Daquem me viu